Vocês estão curtindo o tempo da mulherada, valeu? Por aqui KG do CHP aí, dando início ao 7 Gold No piquezinho do verão 2021, valeu? Então pra quem quiser contratar aquele piquezinho do KG É só entrar em contato número 998379847 Valeu falar com o 2N Passando pra lembrar também, de sábado é um agora Dia 23 de janeiro, valeu? Tem DJ KG com vida, lá no palco do Acordes Brota todo mundo Então vamos dar início aí, ó Ao 7 Gold, valeu? Do DJ KG do CHP Vamos nessa, vamos nessa É o KG 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 Foi lá no final do ano, ele voou da cós perversa Só os que tá de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco sete de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando É, foi a camisa, a boca mesmo, tá bonitão Menor cala na rocinha, eu repeti de facção Hoje é lindida na linha, eu compro na mão Tô ganhando, tá bonitão Menor cala na rocinha, eu repeti de facção Hoje é lindida na linha, eu repeti de facção É o KGCHP É o KGCHP É o treinamento do bumbum É só o meu, eu sou no meu, eu sou no meu É o KGCHP É só o meu, eu sou no meu, eu sou no meu É o KGCHP Aqui é só o trabalho, ele nem possui matar rio Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvendo, cortando a chapa que é causando zoom, zoom, zoom Causando zoom, zoom Entre becos e vielas, rainha da favela É o KGCHP É o KGCHP É o treinamento do bumbum É o KGCHP É o KGCHP É o treinamento do bumbum É o KGCHP 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 Solta o porto, solta o porto e a nova e a não para Solta o porto e a nova e a não para É o, é o, é o treinamento do bumbum Ah, remessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara É o KGCHP 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 Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Agora é elas que querem esquecer nós, moleque Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piró Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piró Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Fora тутas jogaram Fora que tá passando inteira com a pistola na teō chera e é passar anu Fora que tá passando Não se vai ficar 낮ado Se ela tiver com vergonha aí você chama ela Você chama ela Tá rana sarra na sua colega Que gostoso tá isso aqui Tá um pau de fregues, 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 fregues Tá rana sarra na sua colega Tá rana sarra na sua colega Tá rana sarra na sua colega Vem por cima e senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Quero ver você sentar Vai, vai, vai novinho Vai, vai, vai novinho Tu tá na onda do lançar e na onda da balinha Vai, vai, vai novinho Vai, vai, vai novinho Tu tá na onda do lançar e na onda da balinha Vai, vai novinho Vai, vai novinho Vai, vai novinho Vai, vai novinho Segura, para no chão, é assim ó Vem no pg 2 Se prepara Vai começar a sequência da jantada Vai nessa bunda que bate e não para Vai cagem, manda pra elas Não quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar Vai cagem, manda pra elas Pode dançar, pode dançar Vai cagem, manda pra elas Oh, como gente tá maravilhosa Com esse shotinho, com esse batonzinho rosa Desce mistigando de um jeito que o malandro gosta Desce mistigando de um jeito que o malandro gosta Oh, como gente tá maravilhosa Com esse shotinho, com esse batonzinho rosa Desce mistigando de um jeito que o malandro gosta Trava xereca, trava xereca Mulher, senta na ponta da cara Vem deslizar a pistola pra bandido vai sentar Então trava xereca Mulher, faz o amor gostosinho Sarra no peitão de trinta Me chamando de mozinho Vai começar a sequência da sarra Vai começar a sequência das radas Na sequência da ponta dação Com o rabo do alto tomando pressão Vai começar a sequência da ponta dação Com o rabo do alto tomando pressão Vai começar a sequência da ponta dação Com o rabo do alto tomando pressão Fodir, 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 fodir Com vontade Fodir, 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 fodir Fodir, fodir, fodir Me botar de quatro, de quatro, de quatro Me botar de um lado, de um lado, de um lado Mibas me batat sie quatro, sie quatro, sie 4 Nem batat 지�elnadu, she themadu, she erradu Faddi-falddi, Faddi-falddi Alê n liberté da Faddi-falddi, Faddi Ele não vê e o meh você praelta Faddi-falddi, Faddi Alê nieran типа Fonte, 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 fonte. Fonte, fonte, fonte... Fonte, 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 fonte... Pode, ponte, fonte... Os muncas rei dinamã por... Os muncas rei dinamora peda. Eu conheço um lugar do saca-pé que tu vai te mamar Na viela, vielinha, rastei de lado Sua calcinha, o caralho, a paixota Londra do verdinho que você gosta Na viela, vielinha, rastei de lado Sua calcinha, o caralho, a paixota Londra do verdinho que você goza O caralho, a paixota Londra do verdinho que você goza Londra do verdinho que você goza E me pura nani, pura nani, pura nani E me pura nani, pura nani, pura nani Pobolagem de tesão, as faridas Você não sabe o que ela faz Você não sabe o que ela faz Faz o chupiquete, boca louca, no cara é que a porra louca Chacoalha a gorda e enjeita a boca Faz o chupiquete, boca louca, no cara é que a porra louca Chacoalha a gorda e enjeita a boca Esse é o de Zicacê, que mexe que foca E fode, 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 fode Vai Cagecham nessas puta Vai ST, chame essas puta Vem pra vitória sua filha da puta, aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica tu pode, sarra na minha groca tu pode Te dou black e lança tu forte, mais tarde eu sei que tu fode Fode, 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 fode O DJ KJ que te fode, o DJ SP que te fode Fode, 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 fode Puxa o black de 5, puxa o black de 5, vem puxar o black de vitória Pota, 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 pota Ai tu conhece o KG? Ah, não conhece não Ele lança o piquezinho e as novinha vai no chão Ai tu conhece o ST? Ah, não conhece não Ele lança o piquezinho e as novinha vai no chão Tom vai no chão, Tom vai no chão, Tom vai no chão Chama suas amigas pra sentar com o bicetão Tom vai no chão, Tom vai, Tom vai no chão, Tom vai no chão Chama suas amigas pra sentar com o bicetão É que eu fiquei maluco Quando eu vi ela rebolar E vestidinho oculto Vi a maldade no olhar Confesso não existir Quando ela piscou pra mim Entendi que ela tá querendo calor Se meu rote quer sumir Eu caí no bobicinho Mas no final foi ela quem se apaixonou Foi só catucadão Foi catucadão Catucada, catucada Dentro do teu bucetão Foi só catucadão Catucada, catucada Dentro do teu bucetão Foi só catucadão Só catucadão Catucada, catucada Dentro do teu bucetão Bota com raiva Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Bota esse caralho aqui Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Bota esse caralho aqui A caixa morta pra eles Vamos começar, vamos começar, hein Oi Oi Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga pro de extreme Oi Joga pro de extreme Vai Joga pro de extreme Oi Joga pro de extreme Vai 150 é o BPM Joga proga proga Mano toma toma, não bota bota, dependendo soca, que coisa louca Ela joga, joga, mina da hora Muito gostosa, não toma, toma Não bota bota, que nem rebota Pedindo só que as coisas loucas Ela joga, joga, mina da hora Muito gostosa, ela vai de pato Vem rebolando, ela vai de frente Vem rebolando, ela vai descendo Ela vem quebrando, ela vai subindo Ela vem jogando Vai se soltada com raiva, botada Soltada com raiva, botada Soltada, botada Se soltada com raiva, botada Soltada com raiva, botada Vai soca, vai soca Saca tudo na xereca Vai soca, vai soca Saca aqui tamão a mésa Vai soca, vai soca Saca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Saca tudo na minha teca Nós empurra na tcheca Catucadão na tcheca Vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Oi Mandela, vim sem calcinha Que eu já tô sem cueca Escutando o DJ KG A safada se revela Escutando o DJ NC A safada se revela Toma na tcheca Pra soltar o beat e fudeu Pra soltar o beat e fudeu Pra soltar o beat e fudeu Toma na tcheca 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 Pra soltar o beat e fudeu Toma, 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 toma Bota as duas mãos pra frente que tu vai tomar a petada Toma, toma, toma sua safada Toma, 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 toma... Fudeu! Toma, toma, toma... Vai, KG, manda pra elas Vai, KG, manda pra elas Vai, KG, manda pra elas Segura! Para no chão É é é assim ó Senta, 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 sent Vem, 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 vem novinha vem, 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 vem novinha vem Ô mulher vou te comer depois meter o pé, a lei do retorno cê sabe como é Vou comer tóra amiga todinha, eu vou ter pra putaria Ô mulher vou te comer depois meter o pé, o pé, o pé É a lei do retorno, cê sabe como é Vou correr com as amigas todinhas Eu votei pra putaria É o Cachê do CHP É o Cachê do CHP É o Cachê do CHP Cara cruziu do jeito que me excita Gada essa raba por cima da minha pizza É aquele jeito que me faz alucinar É o Cachê do CHP Então joga a bunda que é chota na pistola O poxa vem carrando na minha boca Só cuidado pra ela não disparar É o Cachê do CHP Então joga a bunda que é chota na pistola Depois vem carrando na minha boca Só cuidado pra ela não disparar É o Cachê do CHP A Cachê tá em cima de mim A Cachê tá em cima de tu A Cachê tá em vários peru A Cachê tá em cima de mim A Cachê tá em vários peru Eu senti me acabo É o Cachê do CHP É o Cachê do CHP É o Cachê do CHP O Cachê que tá tocando Bota delas pra aquecer O Cachê que tá tocando Bota delas pra aquecer Tá bora você te entrando pra subir Bora você te entrando pra descer Vai, fica de quatro pra mim Que eu vou botar em você Vai, vai, fica de quatro pra mim Que eu vou botar em você Bota... E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando Pagando boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando Boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando Boquete Faz a pose Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Eu senti me acabo Deve ser foda, cria filha pro mundo, pros menores tacar piroca Vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai tacando bucetão enquanto eu aperto o fininho Vai tacando, 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 vai tacando Obrigado.